Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gerir Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Bota, 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 bota a mão no joelhinho Encosta, 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 encosta no chão Vai desce, cabocetinha, sobe, cabocetinha Pode sentar novinha, e se gozar curtinha Vai desce, cabocetinha, sobe, cabocetinha Pode sentar novinha, e se gozar curtinha Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Ela desce na pica, sobe na pica, sobe na pica Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gerir Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Bota, 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 bota a mão no joelhinho Encosta, 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 encosta no chão Vai desce, cabocetinha, sobe, cabocetinha Pode sentar novinha, e se gozar curtinha Vai desce, cabocetinha, sobe, cabocetinha Pode sentar novinha, e se gozar curtinha Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Ela desce na pica, ela desce na pica Sobe na pica Sobe na pica Sobe na pica Sobe na pica